Meus amores, hoje eu estou aqui na Lucy Modas pra mostrar muitas novidades que acabaram de chegar pra vocês. Eu não vou entrar na loja de novo, porque a loja está lotada, mas eu vou mostrar o que tem de novidade que eles colocaram nas manequins. Vamos começar com esse conjunto que eu tinha certeza que era um vestido. Ele é de organza devoré, olhem, tem os detalhes, ele tá super a cara agora do inverno. Aqui da loja Lucy Sun, ele tem essa manga aqui transparente, olhem que linda. E os detalhes da manguinha também, um lastex, tamanho PMG, tem outras cores disponíveis desse modelo maravilhoso pra vocês. Olhem essa golinha aqui tudo, tem o detalhe da renda no busto também, ele não tem bojo, é um conjunto de saia midi com forro, olhem. E a blusa maravilhosa. Esse conjunto, ele está saindo por 110, lembrando que os valores que eu estou falando pra vocês é valor de atacado, tá? O valor de varejo aí aumenta de 5 a 10 reais, dependendo da peça. E aí tem os detalhes da renda no organza com forro, tá? Ao lado tem essa camisa, mas eu não vou frisar porque não tem mais. Essa camisa, eu lembro que há um tempo atrás eu gravei pra vocês e ela estava, acho que 120, agora ela está 55 reais. Mas ela fica maravilhosa no corpo. Colocaram aqui com uma calça de zebra que eu não entendi muito bem, mas ficou maravilhosa. Olhem, ela vai de ombro a ombro. Se você quiser, deixa eu segurar a maniquinha aqui pra mostrar pra vocês que você pode usá-la de ombro a ombro. Ai, não quer ficar, gente. Mas enfim, de ombro a ombro, que uma mão só é difícil de arrumar pra vocês. Mas tem outras cores disponíveis dela, tem no marrom, no preto, no branco, no azul, no rosa. Tamanho PMG também, ela vem esses detalhes dos babadinhos, olhem. Os babadinhos, né, que nada mais é do que um... Ai, gente, esqueci o nome, comentem aí embaixo se vocês lembrarem. Um tule, um tule. Aí ela tem um forrinho por baixo, olhem. Mas ela fica muito bonita no corpo, super estilosa. Pra quem gosta de estar dentro da moda aí, ela é bem estilosa. Manga longa. Vamos usar um conjunto que é fabricação própria deles aqui. Eu vou mostrar pra vocês, mas deixa eu só dar um espaço pro meu amigo que tá passando aqui, ó. Com o carrinho super pesado. Mas enfim, olhem. Tem várias cores disponíveis dele. Quando tem essa etiqueta, que eu sempre falo pra vocês, é a etiqueta comprovando que foi eles que fizeram fabricação própria deles. Então, pra quem não gosta de peças fluorescentes, tem peças de outras cores. Tem desse aqui no azul, no preto, no vermelho, rosa, branco, no laranja. Se eu não me engano, tem o verde fluorescente também, tamanho PMG. Com a calça alfaiataria, cintura alta. Olhem que maravilhosa. Olhem os detalhes das pregas. O cinto, que dá todo um diferencial com esse detalhe, né, uma fivela de ferro. Fica bem bonito. O croppedzinho também. Ele é sem bojo, mas ele tem esse detalhe aqui, ó, no busto, que dá todo um diferencial com os botões forrados dele. O tecido é esse daqui, ó, mostrando bem de pertinho pra vocês. Olhem. Eu gosto de frisar nos tecidos pra vocês olharem bem, porque às vezes eu falando, os tecidos que eu conheço, eu falo pra vocês. O que eu não conheço, eu prefiro não arriscar pra não dar informação errada pra vocês, tá? Ó, a loja é essa daqui, Lucisã. Olhem como é da grandona. R$194,00, R$195,00 aqui no TR do Shopping Voucher Premium. Ó, essas são as redes sociais deles pra vocês entrarem em contato. Eles fazem envio de peças pra vocês, tá? Pra quem não é de São Paulo, eles fazem envio. E olhem esse conjunto azul, que maravilhoso. Ele é todo em vinho. Esse conjunto azul, ele está saindo R$180,00. Aliás, olhem esse detalhe no crópede, que ele é tipo um ferrinho. Olhem, um crópede regatinha, com a camisa por cima, com os botões forrados. Ele é uma camisa, mas é que fizeram uma amarração que eu gostei até, gente. Fez um composê bem bonito. Com uma calça alfaiatária e cintura alta, de linho também, olhem. E tem bolsos ao lado, também tamanho PMG, com outras opções de cores disponíveis pra vocês. A sensação que chegou aqui na Lucicam é blazers de tweed e conjuntos. Eu vou mostrar os conjuntos pra vocês. Esse blazer, ele está saindo por R$150,00. Novamente, lembrando que os valores que eu falo pra vocês, são valores de atacado, tá? Valor de varejo aumenta um pouquinho aí, mas nada assim demais. São valores que, super acessível pra vocês ainda. Ele tem outras cores disponíveis. Ó, o tweed, pra quem não sabe, é esse tecido. Vamos ver se ele é forrado. Super forrado. Tamanho PMG, tem outras cores dele. Eu vi no rosa, eu vi um conjuntinho ali também. Maravilhoso, compensa muito. Um blazer de tweed, em uma fast fashion tipo Zara, você não paga menos de R$600,00. Então, vale a pena vocês correrem aqui, ó, pra loja da Lucicam, que fica aqui dentro do Shopping Voucher Premium, no térreo. A cada 15 dias eu venho gravando novidades pra vocês aqui da loja, pra vocês ficarem por dentro de tudo o que chegou, tá? Tudo o que tem de novidade. Agora, eu quero que vocês comentem aí embaixo qual foi sua peça favorita aqui desse vídeo de hoje. Que as peças estão maravilhosas. Se você compraria no laranja, se não compraria no laranja, em qual cor você compraria. Se você gostou desse conjunto do blazer. No blazer eu estou enlouquecida, gente. Ele é um tamanho assim, ele é mais compridinho mesmo. E ao lado, eu já vi essa peça aqui em várias lojas aqui no braço, que é um corinho fake, ó. Um macaquinho maravilhoso. Esse daqui está saindo R$95,00, olhem. Olhem que lindo, R$95,00. Aqui caiu um botão, mas enfim, vem todos os botões. Olhem que lindo. Acinturado com o cinto aí pra dar uma demarcada. Os botões forrados e ele é de corinho fake, tá? Aí você usa ele com uma peça por baixo, se não quiser. Sem nada, olhem que tudo. E um moletomzinho aqui pra finalizar o vídeo de hoje, olhem. Então, essas são as peças aqui da loja da Lucy Sun. Espero muito que vocês tenham gostado. Perdão, gente, por ter tirado o foco daqui da loja. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado das peças aqui. E comentem aí embaixo qual foi a sua peça favorita. E até pra cima. Então, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, comentem aí embaixo. Vou mostrar novamente o cartãozinho pra vocês terem todas as informações aqui da loja. Ó, todas as informações. Fica no térreo do Shopping Voucher Premium. Espero muito que vocês gostem aqui das peças. Até os próximos vídeos, meus amores. Comentem aí que eu tô de olho, viu? E aproveita e já divulga o nosso vídeo, que eu também tô de olho. Até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!